Ao nascer do sol, luz em meu caminho Preciso de Jesus, não posso andar sozinho Ao pôr do sol, quando está morrendo Em outro lugar, Ele está nascendo Olá, meus irmãos, bom dia com o Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros, amigos Que nos escutam, nos assistem, né? A gente está aqui descansando um pouco E fazendo a reflexão do dia, né? Sempre é bom você estar sozinho um pouco com Deus Você já esteve sozinho um pouco com Deus? Essa semana, esse mês, você fica um pouco sozinho Você sabe que, às vezes, nós temos que Sessar um pouco a nossa correria do dia, né? Sessar um pouco É muita coisa, irmão Muita coisa mesmo É muito plano, planejamento A mente humana Ela é aceleradíssima, né? Porque é trabalho, é compra, é venda Planejamento, construção de casa Construção do seu casamento, do seu futuro Essa correria, correria, correria E se falar de igreja, falar de companheirismo Falar de, olha, é uma correria também nessas coisas E uma dor de cabeça Você sabe que, lá no fundo, todas essas coisas são passageiras Todas essas coisas são passageiras O que vai prevalecer é uma humilde irmã Hattemuser Sozinha com Deus É ali que você conversa com Deus Fala com Deus Senhor, me ajude Tenho te agradado? Tenho te agradado? O que eu tenho feito tem agradado ao Espírito Santo? A vida que eu tenho levado Ela tem agradado ao Espírito Santo? Ó, irmão, eu falei ontem sobre a vontade Mais uma vez, falei sobre vontade permissível Vontade perfeita Mas a admiração nossa Em relação a Jesus, né? Humanamente Jesus, ele queria Que aquela Que ia acontecer com ele Passasse dele Duro ia ser aquilo Mas ele disse, todavia faça a tua vontade Não a minha Ó, irmão Você sabe que essa palavra pesa Pesa a nossa vida Não pesa? Você vai dizer assim Você tem coragem de dizer assim Senhor Eu estou te agradando Faça a tua vontade Não a minha Será que nós Ministro Nós estamos fazendo a vontade de Deus Ou a nossa vontade? Será, irmão? Será que esses irmãos estão fazendo a sua vontade Ou a vontade de Deus? Ó, você pode ser até Bem sucedido nessa correria sua Você pode ser Né? Você pode comprar, comprar, comprar Vender, vender, vender Possuir bens Possuir casa Possuir carro Mas É a vontade do Senhor É a vontade do Senhor Será que é? Nós estamos agradando a Deus realmente? Porque, irmão Se a gente for olhar For olhar É Na palavra de Deus For olhar na palavra de Deus For olhar A luz da palavra de Deus Tanta gente que tem desagradado a Deus Eu mesmo tenho desagradado a Deus Quantas vezes nós somos É Tupetudos Quantas vezes nós somos Grosseiros Quantas vezes nós somos Teimosos Nós nunca esperamos A resposta de Deus Nunca esperamos Né? A verdade é essa São poucos Que esperam no Senhor São poucos Que esperam A resposta de Deus Né? Para Dar um passo pra frente Eu acho que no fundo No fundo Nós somos Como aquele Exemplo que o Mombrana deu Do caçador Com o índio Eu creio que foi Mombrana Que foi caçar com o índio E O índio repreendeu O Mombrana E o índio disse assim Homem branco Muito apressado Muito apressado Não sabe caçar Dá nove passos Em uma olhada O índio Dá nove Olhada Em um passo Olha irmão Será que como cristão Nós não estamos Sendo como Ironicamente falando Como o caçador branco Mas Acelerado demais Acelerado demais Nove Passos E uma olhada O rapaz Dá nove passos Nesse namoro E faz uma oração Os irmãos Faz nove passos Nesse trabalho Nesse negócio Nessa mudança E uma oração Apenas Fraca Frágil Débil Olha irmão Eu fico O meu pensamento É esse Será que realmente Nós estamos agradando A Deus? Será que nós estamos Agradando a Deus mesmo? Será que você Está agradando a Deus? Será que esse pastor Grosso Estúpido Está agradando a Deus? Será que você Tem cancelado Um e o outro? Tem feito Diz Se eu quero Que seja meu amigo Aqui eu não quero Nem ver a cara dele Perdoa seu irmão Perdoa sua irmã Perdoa o marido Perdoa o esposo Perdoa o filho Será que é a vontade De Deus? Até quando você Vai viver Uma vida Desagradando a Deus? Amém irmão? Deus te abençoe Medite nisso Nove passos E uma olhada É o caçador estúpido Deus te abençoe Compartilhe esse vídeo E até a próxima Ao nascer do sol Luz em meu caminho Preciso de Jesus Não posso andar sozinho Ao pôr do sol Quando está morrendo Em outro lugar Ele está nascendo Ao nascer do sol Seremos imbatíveis Seremos transformados Em corpos incorruptíveis Subiremos cantando Subiremos cantando O hino da vitória Com Jesus Cristo No além da glória Ao nascer do sol Luz em meu caminho Preciso de Jesus Não posso andar sozinho Não posso andar sozinho O hino da vitória Que está nascendo Orниц número 5 Não podemos andar sozinho Obrigado.